Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Chora não, Jeremel Te amo, mas vivo a fugir Esse amor não dá pra ficar cara a cara E aí? Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar onde estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo E olha essa aqui, ó Essa é pra enterrar o sofrimento Tá no meu paladar Tá no meu olhar Tá no meu olhar Olhando Seu amor, meu amor Fica lá deixando em mim Tá no meu coração Tá no meu coração Na luz do ar Tá no meu coração Tá no meu coração Fui me entregando Dessa vez me pegou E nunca foi tão bom E nunca foi tão bom Quando não tô legal Se estou mal Eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns quinhentos anos Duzentos é pouco, bebê Vem ar cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E aí? E a minha alma Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais fiz Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós É tudo que eu sonhei Pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Pode? Bora Entra Pra encerrar o sofrimento Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu peito Tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei No carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas Molharam O pedaço de papel São retratos Videotapes E postais É uma confissão Na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos prantos Com saudades Diz de você E você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas Nas ondas do rádio Ou da TV Eu amo você Eu não existo sem você Eu não existo sem você É muita tristeza, né, bicho? É muita tristeza, né, bicho?